A nossa boa doutora! A nossa boa doutora! Ai, lido-lido-lido-lido-lido-lido-lá Sã de crente, eu vou zipar Ai, lido-lido-lido-lido-lido-lá Sã de crente, eu vou zipar Ai, lido-lido-lido-lido-lidú-lido-l-lá Sã de crente, eu vou zipar Ai, lido-lido-lido-lido-lido-l-lido-litzú-lido-lido-l-lido-lí-lido-l-lido-l- �er Fâna de crente, eu vou zipar Fâna de crente 189 Te hören tu, let's me. A CIDADE NO BRASIL 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 no vale capilar, ali dali dali se já se toque frecidi dali dali ALI E LUKE 했a mas felice dasselij venced E o Rui chama a pesca 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 E o Rui chama a pesca